Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, estamos aqui na cidade de Parnaíba, Estado de São Paulo, aqui Santana do Parnaíba, meu, muito legal, um evento, um dos maiores eventos aqui de carros antigos, trouxemos o nosso Astra, já olhando aqui, analisando, galera, tá bugando aqui a cidade, a galera vê, tira a foto, comenta, tá muito legal, não se esqueça, dá aquele like, compartilha, se inscreva no canal e vamos estar mostrando aí os carros aqui desse lugar, galera, um encontro muito bacana, a cidade tá lotada, é, meu, eu nem vou ficar falando muito, vocês vão ver que bacana que é esse lugar, aonde as pessoas estão expondo, né, fazendo exposição dos carros, é muito legal esse lugar, galera, bora lá dar uma olhadinha aí, que ó, tá show o evento aqui, já vou dar um giro aqui logo pra vocês já olharem de cara como tá isso aqui, ó, os caras tudo olhando aqui, galera, o Astra tá legal pra caramba, é, 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 e ó, é, 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 Como buga o Astrão aí? Astrão é top, né? Vindo bem? Tô falando galera, o Astrão tá bugando o evento aqui. É rapaziada, o evento tá top. Vou subindo aqui, mostrando pra vocês. Tá muito legal aqui galera. Você viu que o Astrão aqui, a galera tá babando no Astrão. Galera, isso aqui tá uma loucura. Olha isso aqui. Aqui tem uma parte que tá cheia de puma, olha que legal. Só puma um golzão GTI aqui ó. Tchau. 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 Um puma com farol de Monza Classic. Essa é boa, né? Uma ala aqui só de puma galera. Ó, tá lotado isso aqui. Lotado. Vai ter gente atravessando no meio da câmera. Vai ser bem complicada a gravação aqui galera. Mas vamos mostrar o que der aí pra vocês, tá bom? Pois. Tchau. 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 um pouco longe, demorou para a gente chegar aqui, mas está muito bacana. Essa Brasília, galera, estava lá em Águas de Lindóia, a gente não conseguiu filmá-la lá, mas ela estava lá. Vocês viram a Rural? Que bacana! Agora bora andar, que tem muita coisa para mostrar para vocês. Galera, eu vim aqui escondido para falar com vocês, é uma ala aqui só de Opala, só caso da GM, e a gente vai dar uma geral, nem consigo parar porque tem muita gente, então eu vou dar uma geral mostrando todos os Opalas, está muito legal essa ala aqui só de Opalas, acompanha aí que está muito legal, galera! E aí 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 Rapaziada, olha isso! Olha que legal galera, essa textura que fez aqui no Capão, muito bacal! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheirinho clássico de álcool. Fala, se esse cilindro acelerou, o cheiro é esse. A câmera não volta, mas a gente prova. Rapaziada, você sabe o cheirinho bom. E aí A câmera não volta, mas a gente prova. A câmera não volta. A câmera não volta, mas a gente prova. E aí Rapaziada, muito bacana, né? Essa ala só de Opal, assim, muito legal. Bom, agora eu vou, a gente já tem bastante minutos de gravação, então eu vou procurar carros específicos, aí eu filmo, se eu não achar mais nada, a gente vai encerrando por aqui. Que evento, né galera? Olha o lugar, olha isso aqui, que bacana. As ruas aqui é muito legal, né? Gostei demais desse evento, parabéns pra quem organizou esse evento, muito bacana aqui, Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, muito bacana, parabéns. Tchau. 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 carro aqui em exposição foi bem bacana foi legal a galera curte apesar que não fica meio assim né a galera gostou para caramba foi muito legal galera 19º encontro aqui na cidade de parma parnaíba estado de são paulo era bugou foi muito top e a gente encerra aqui ó belos clássicos da gm um astrão tá no meio é rapaziada isso aqui não é fizemos vários contatos aqui muito top aí vem a surpresa muito especial para vocês aí do canal em ó aguarde vocês vão mais conteúdo que vai vir provavelmente na próxima semana com deus abração e até o próximo vídeo não esqueça de nos dá like compartilhar divulga aí esse belo evento nas suas redes sociais no whatsapp da galera aí que ganhou foi muito top espero que vocês tenham curtido até o próximo vídeo tchau tchau E aí